Vamos rir, vamos rir! É pegadinha, né? Dita no João Cleber Show. Dois pãezinhos? Agora. Moreninho, tá? Moreninho? Isso. É... Deixa eu falar uma coisa pra senhora. Eu já vi que você gosta de pão, né? É, é bom. Eu vou sugerir pra senhora levar isso aqui, ó. Bengala, acabou de sair. Nossa, até queimando a mão, ó. Uh, quentinho. Pode levar? Vai levar? É... Ai, caramba. Só que o saco grande, acho que acabou. Eu vou dar um jeito. Não é por isso que você não vai levar, não. Deixa eu resolver aqui o probleminha. Aqui, ó. A gente tá aqui pra resolver problema. O que é isso? É doido. É doido. Poxa, mas o que é isso? Não, eu não vou levar. Por que não? Por que não, moça? Não, vai caber aqui, ó. Eu não vou levar, viu? Não vou levar, não. Por que você não vai levar? Moça, não, não. Eu já comecei a preparar. Ó, eu enrolo. Que nem rocambole, ó. Que nem rocambole, ó. Quer um diferente daqui? Bem bolada, bem bolada. Não, moça, vem aqui. Vem aqui, vem. Ó, vem aqui. Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir. Tchau. Tchau.